O que é o coronel Horácio de Matos? Foi mais que um poderoso coronel, foi um estrategista de guerra, um administrador notável, um político aguerrido que nunca pestanejou em defender os interesses da sua Chapada e do povo da sua região. Um progressista que em 1920, no auge das lutas na Chapada, já defendia o desarmamento do sertão e a criação das linhas de trem ao longo do São Francisco, entre outras ações para a sua região. Um vulto notável da história da Bahia, que ao longo da sua vida teve que conviver quase que diariamente com dois mundos, o da guerra e o da paz. Um pouco da história do coronel Horácio de Matos será revelada no documentário que a TV educativa exibe a seguir para todos os baianos. Horácio de Matos, um coronel entre dois mundos. No início do século XIX, levas de garimpeiros de Minas Gerais descem o rio São Francisco e procuram na região central da Bahia encontrar novos veios de ouro e diamante. Assim que as primeiras pedras são descobertas, começa uma corrida que atrai desde coronéis do interior a gente ilustre do litoral. De bandidos e pistoleiros a simples garimpeiros interessados em trabalhar e fazer fortuna com suas famílias. Por estar mais próximo ao rio São Francisco, a cordilheira ocidental da Chapada Diamantina é a primeira a ser explorada. Por isso, à medida que o diamante vai sendo descoberto em áreas mais a leste, aquela região pioneira passa a ser conhecida como Chapada Velha. O Alferes José Pereira de Matos, de origem portuguesa, é um dos primeiros garimpeiros a tentar a sorte no distrito de Chapada Velha, município de Brotas de Macaúbas. A valentia de seus sete filhos homens traz fama à família. Porém, o controle de alguns garimpos e a falta de representatividade política junto ao governo do Estado acabam despertando a cobiça e gerando adversários poderosos. Na segunda metade do século XIX, Clementino, um dos filhos do Alferes, assume o comando dos matos. Ele garante os interesses da família, sustentando uma guerra sem tréguas contra o chefe da vizinha vila de Barra do Mendes, o coronel Militão Rodrigues Coelho, aliado político do governador da Bahia. Neste cenário, em 1882, nasce Horácio de Matos, sobrinho de Clementino e que viria a ser o seu sucessor. E é a partir dele que o clã dos Matos vai expandir sua influência. De simples combatentes locais para a história do Brasil. Horácio de Matos era um homem justiceiro, bravo, valente, para defender os patrimônios pertencentes ao povo. Era justiceiro, muito legal, nunca perpetuou injustiça, muito justiceiro e valente. Poucas pessoas na história do Brasil mereceram tanto a qualificação, a adjetivação de um líder como foi Horácio de Matos. Na medida em que a gente utiliza a arte plástica para resgatar esses fatos históricos, eu acho que isso é fundamental para que a nossa juventude tome conhecimento de que nós temos também heróis em nossa história. No dia em que o Brasil entender e valorizar essas lutas regionais e transformar isso em uma imensa rede de informação histórica, nós então vamos ter a verdadeira história do Brasil. Eu venho aqui mais ou menos uma vez por mês e ponho essa flor vermelha, porque eu acho assim que no meio do concreto ela se destaca. E foi assim que eu vi ele, ele se destacou no meio do sertão e ele era uma força, ele era vibrante, ele era essa flor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de Matos, um coronel entre dois mundos. Nos primeiros anos do século XX, Horácio de Matos deixa o ambiente hostil da Chapada Velha para ser garimpeiro na cidade de Morro do Chapéu, na cordilheira central da Chapada Diamantina. Se estabelece em Ventura, distrito que prospera sob o comando pacífico do respeitado coronel Dias Coelho, um ex-escravo. Horácio quer apenas ser garimpeiro, mas encontra outro destino. O primeiro crime que ele executou foi em Ventura. Ele tinha uma raparidinha baixinha, então dois companheiros lá de garimpo, como tem muita gente desastrada, falaram com a mulherzinha, essa noite nós vim lhe roubar aqui, panhar e carregar. Você está bonitinha demais, não sei o que lá, rapariguinha muito bonita, a mulher. Então, ela encontrou ao Horácio. O Horácio tinha uma pistola desta, olha. Ele era pobre nesse tempo. A família, toda a família Matos era pobre. Então, os dois sujeitos vieram. Quando eu dissesse, está na hora que eles quiserem levar de Horácio, o Horácio tirou deles com uma pistolinha desta. Matou um, matou todos os dois com uma pistola desta. Matou e fugiu com a mulherzinha. Sob a proteção do coronel Dias Coelho, Horácio de Matos progride rapidamente. Sua habilidade para resolver impasses e a capacidade inata de líder, convence o coronel pacifista a comprar e lhe dar de presente uma patente de coronel da Guarda Nacional. Ser coronel da Guarda Nacional implicava em exercer uma função de liderança em determinada comunidade. Foi assim que atravessou-se o Segundo Império, foi assim que penetramos a República adentro. O coronel Horácio Matos, atendendo o chamamento do seu tio Clementino, foi então para a Chapada Véle, participar de uma reunião com todos os líderes da família, a presença de todos os líderes da família. Ele chega numa tarde, apeia na porta da casa, no solado Clementino, da família, e o velho já está na cama prostrado. Ele se ajoelha na beira da cama, são coisas que para esta idade média, ele se ajoelha na beira da cama e beija as mãos do tio com o respeito necessário. O tio então manda reunir toda a família, entrega-lhe o cordeiro da família, manda apanhar uma palmatória que está pendurada e aplicar seis bondos em cada um dos membros da família, inclusive no pai e a mãe. Daquele dia em diante, elas passam a líder. O Clementino realmente morre, falece e ele passa a ser o líder. O Militão então fez uma carta ao Horácio de Matos, dizendo a ele que havia aquelas divergências entre as duas localidades, entre as duas famílias, etc., etc., e queria saber qual a intenção dele dali para frente, se era continuar com essa mesma coisa ou se queria a paz, porque o que ele almejava é que houvesse a paz entre as duas localidades, né? E o Horácio não respondeu a carta, veio pessoalmente. E foi diretamente à casa de Militão, propôs um acordo e foi sozinho. Comunicou a ele que tinha assumido a liderança da família e que queria propor um pacto de paz para a região. Durante quatro anos, a liderança equilibrada de Horácio de Matos garante a paz e a tranquilidade na Chapada Velha, até o dia em que seu irmão Vitor recebe uma carta. Recebeu uma carta por dois pistoleiros, né? Ele pegou a carta, entrou em um corredor, que ele foi ler, recebeu o tiro. Tinha dois pistoleiros atrás, mandados para o Mané Fabrício. Aí era Cuscôs e José B. sem rachado. Aí quem atirou em Vitor foi Cuscôs. Vitor morreu. Aí o coronel Horácio, de Matos, aí pegou, caminhou para a cidade de Remédio, seis meses caçando justiça. Quando seis meses não tinha justiça, ele falou, agora eu vou vingar. Ele apelou para a justiça, várias vezes a justiça. Chegou, o juiz chegou a rasgar a precatória na presença do oficeiro de justiça. Foi quando ele se dispôs a sair da Chapada e ir para a Campeste, tirar a satisfação lá com o Mané Fabrício, para vingar a morte do irmão dele. E por aí começou a luta de Horácio, nessa época em diante. Aí juntou o 800 homens. Aí atacou. Aqui. Atacou, fechou o Campeste. Ele não podia entrar. Fechou as entradas tudo. Fechou essa. Fechou aqui. Fechou aqui o quebra-rabisco. Só deixou aberto essa aqui, ó. Por essa pedra aqui, atacava, tem uma pedra grande aqui, atacava uma turma, atirava de lá. De lá, do lado, atirava outra turma de Vito. Aqui em cima tem outra turma que o chefe chamava Luiz Pé de Serra. Horácio ficava solto. É que em Horácio não pegava nada, né? Era do lado de Vito, né? Era irmão. Não, moço, Horácio é o dono da guerra. É o dono da guerra. Ele era o comandante. Nada nele pegava. Bala é fazer o que em Horácio? Aí o governo, aquela vez, ajudava um pouco o Mané Fabrício. Mandou um bocado de soldado e umas armas, bala. Era quatrocentas praças aqui. Quatrocentas praças que tem aqui no Campeste. Quatro praças? Praças ou soldado? Polícia. É, acreditando de praça. Morava quatrocentas praças aqui. Por causa da briga. Mas não teve jeito. Horácio atacou, pronto. Horácio atacou, botou o Mané Fabrício pra fora. Foi baixar em Taberaba. Depois, com muito tempo, ele voltou. Chegou nessa igreja aí, chorando muito. Não voltou, Mané. Voltou. Aí, quer fazer? Falar, Matheus? Mais do que eu, que mãe sabe. Chegou aí chorando na igreja. Chorando. O então governador da Bahia, JJ Seabra, reconhece a derrota de seu aliado e envia um emissário para assinar a paz com Horácio de Matos. Nesse acordo, Horácio consegue o desterro do coronel derrotado, a supremacia política sobre a região e a prisão dos pistoleiros que assassinaram seu irmão Vitor. Por último, aniquila politicamente o território conquistado. Isso aqui era cidade, tinha comarca, juiz, juiz de pai, né? Ele ganhou a guerra na bala e levou pra Cochado Pega, antigamente, lá era Cochado Pega. Mas como levou o cartório daqui, que é a Seabra, passou o nome lá, Seabra. Ele transferiu todas as autoridades, cartórios e tudo, e comunicou ao governo que naquela data transferia por falta de condições, de campestre e tal, ele explicava tudo e ficou, até hoje, sem ter um ato de governo fazendo essa transferência. A vitória sobre Campestre faz com que o nome do coronel Horácio de Matos passe a ser respeitado em toda a Chapada Diamantina. É 1916 e a região vive um breve período de paz. Com os garimpos da Chapada Velha em decadência, o mapa da fortuna aponta para a última cordilheira, a oriental. E é para lá que milhares de aventureiros se dirigem. Chefiada pela aristocrática família Sá, Lençóis, a vila rica da Bahia, é a capital das lavras diamantinas e uma vitrine deste apogeu. Enquanto o mundo está em guerra, Lençóis tem nas mãos um minério estratégico, o carbonato. De uma hora para a outra, aquele diamante feio e sem valor se revela o mais poderoso instrumento para lapidar diamantes e perfurar túneis e canais. Lençóis é o único produtor mundial do carbonato. A metade de um diamante de apenas dois quilates comprava uma fazenda com 250 hectares. com tanto dinheiro em circulação, Lençóis, uma cidade com uma população flutuante que chegava a 20 mil habitantes, tem cartões postais confeccionados na França e abriga um subconsulado francês, dois cinemas e lojas com produtos importados diretamente da Europa. França era o país que dominava o comércio diamante e carbonato no mundo. Justamente por isso que as modas francesas chegavam primeiro em Lençóis do que em Salvador. Para equilibrar o poderio de Horácio de Matos, o mais antigo inimigo de sua família, o coronel Militão, começa a tecer uma armadilha política com duas contas. Amigo do governador da época, primeiro ele consegue sua nomeação como prefeito de Brotas de Macaúbas, território político de Horácio. Em seguida, o governador emancipa o distrito de Barra do Mendes, base política de Militão. Tudo para barrar Horácio. Mas havia um maquiavelismo muito grande dos governos na época. Eles ficavam, eram responsáveis por aquele estado beligerante no sertão da Bahia. Eles forneciam armas a Militão e forneciam ao coronel ao mesmo tempo. Daí, começaram as lutas em defesa de Brotas. Correram muita gente, muitas pessoas do lado de Militão e do lado de Horácio. Horácio foi vencedor, o povo debandou o coronel Militão, foi para Barra do Mendes, onde foi outra grande refrega, onde foi outro barulho famoso também o de Barra do Mendes, que durou meses, muitos meses lá. Vou contar uma história de fazer assombração, foi a história de Horácio brigando com Militão. Cerco da Barra do Mendes, a fogueira no sertão, e as jagunçadas caíam, que só não abam no chão. O cerco de Horácio de Matos e seus jagunços à cidade de Barra do Mendes durou exatamente cinco meses e um dia. Quatrocentos combatentes dos dois lados morreram. Depois de 151 dias de isolamento e fome, Barra do Mendes finalmente cai e o coronel Militão Coelho foge para a região do São Francisco. E a fuga, para nós da região, a fuga era uma expressão de covardia. Então, ele se apercebe de que estava desonrado e fica tão machucado que nunca mais comeu coisa nenhuma. Tomava café fumava e então morreu de inanição e de vergonha porque fora considerado um covarde, um fujão. Ao tomar, entrar em Barra do Mendes, uma das primeiras pessoas que ele, que o pessoal dele apanhou, pegou, prendeu, foi o filho de Militão. eles pegaram meu pai que se meu pai tivesse reagido eles tinham matado. Eles trouxeram meu pai para aqui e fizeram, Horácio fez um presente à minha mãe. Aqui seu marido, sua esposa, minha mãe agradeceu e tudo bem. Um gesto magnano. Ele foi muito honesto, era um sujeito muito caridoso, muito camarada, muito justiceiro, muito pacato, coronel Horácio. O dia que foi vencido em Barra do Mendes, ele pediu a chave da loja, de tudo, quanto tinha, venda e tudo, e trancou. Se o caibra dele precisasse de um fóssil, ele apanhava e tomava nota. As seguidas vitórias de Horácio vão ajudando a construir a fama de combatente invencível, protegido, guerreiro de corpo fechado. Quando tem um herói, sempre aparece muita coisa, um mito aparece logo, não é? Em torno dele. Mas aquele grupo que estava com ele parece que não sofria nenhum efeito das balas. Parece que amorticia, não sei o que era, batia levemente na gente, não varava, não furava, realmente furava a roupa. Quando terminou a guerra, ele levou o paletó, este aí, eu tive com ele na mão, nessas. Todo rendado de bala, um paletó, casimira azul marinho forte, que as casimiras antigamente eram mesmo com couro, as visceras já que eram grossas. E o todo rendado. E ele pegou, mostrou todas as balas que estavam, as manchas aqui, como essa daqui, está aqui. No corpo, todos, nos braços, tudo de bala. Está aí, eu vi, eu vi, eu vi. Existia o mito, o mito que, que inclusive é da velha casimira, que esse mito era explorado. O seguinte que eu sei é este, tia casimira, é uma valentona e disse pra ele, enquanto eu for viva, o bala não me atinge. Tia casimira fazia coisa que você duvida. tia casimira, 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 Passada a longa batalha de Barra do Mendes, a Chapada Diamantina da Bahia está novamente em paz, mas por pouco tempo. 1920. A capital da Bahia vive um momento político agitado. O ex-governador Seabra é acusado de vencer as eleições para o governo do Estado num jogo de cartas marcadas. As oposições não aceitam. Então, alguém se lembra do Horácio. E o Horácio aceita o convite para marchar sobre a capital, para corrigir a injustiça e a excomantiação eleitoral ocorrida. Então, Horácio marcha sobre a capital com um batalhão de jagunços em 1920 e vem tomando cidade por cidade. Depois de ocupar dez cidades, Horácio de Matos invade Lençóis. E permanece lá enquanto aguarda o desenrolar dos acontecimentos em Salvador. Pela primeira vez, a capital da Chapada conhece outro comandante que não os coronéis da família Sars. Quando Horácio de Matos invadiu Lençóis, o seu Lili, que se achava eventualmente em frente da família do Sars, não ofereceu nenhuma resistência. Não lutarei, disse ele, para que as viúvas e os órfãos não venham me julgar com tanta desgraça, lamentando a morte dos seus entes queridos. Mas, a esta altura, a imprensa inteira apavora o Brasil com o noticiário de que um bando, quer dizer, um batalhão de jagunços, vem invadir a capital. Ora, a Bahia. Todas as instituições...